Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse domingo, 25 de fevereiro, agora na Espanha, meio-dia e 38 no Brasil, 8h38 da manhã. Gente, a BTC abriu um corpo real comprador aqui no diário. Agora a gente vai estressar essa LTB que está fazendo, às vezes, da aresta superior da nossa cunha aqui no diário. Vamos olhar nos 6 horas para ver o patamar resistencial que a gente vai buscar. É 52,800, talvez 52,900. Se romper esse topo aqui nos 6 horas em 52,985, é chapéu para o palhaço. A BTC explode para 60 mil. No semanal, a gente está a poucas horas de concluir o desenho desse belíssimo corpo real comprador, esse Morobuzu, que vai trazer os irmãozinhos e deixar a BTC explodir para 60 mil dólares. Todos os olhos essa semana se voltam para o DXY, que provavelmente vai perder a MM200, vai tombar para 100, talvez até 99, vai estressar a base dessa cunha. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas e guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. A BTC, quando ele cai, a BTC sobe. Aqui no diário, como a gente já está desenhando um corpo real comprador, isso aqui foi só um pullback e vai acabar explodindo em direção a 60 mil. A BTC tem esse padrão. Mesmo na onda 1, a gente ficava visitando o interior do canal, mas seguia subindo. A BTC tem esse padrão de subir e desabando, mas sobe e vai bater 60 mil já já. Na Seara Fática, ETH, o éter, o gás da rede Ethereum, provavelmente será o único ETF criptográfico no mercado spot à vista a ser aprovado pela SEC depois da Bitcoin, pelo menos nessa gestão atual. Analistas dão conta de que não há espaço para aprovação de um ativo criptográfico, de um ETF no mercado spot, de outro ativo criptográfico que não seja a ETH. E um sinal forte sugere que as altcoins estão prestes a explodir. A Rácio, o coeficiente entre a ETH e a BTC, a atingir um suporte poderosíssimo. Esse, eu vou analisar esse coeficiente, é o preço da ETH dividido pelo preço da BTC. Esse coeficiente, ele é um norte muito poderoso. O gráfico desse coeficiente realmente respeita os suportes e as resistências. Como a gente bateu num suporte muito dramático, é bem provável que a ETH start a estação das altcoins, a altseason, que a gente tanto espera e que vai levar o market cap das altcoins para um patamar ali acima de 1 trilhão de dólares. Deve encontrar uma resistência em um tri, voltar ali para 900, talvez 920 bi, depois explode em direção a 1.5 tri. e o Reino Unido vai classificar criptomoedas como propriedade, facilitando a análise do quadro jurídico envolvido na detenção desse tipo de ativo. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, cinco conclusões sobre a vitória incontestável de Donald Trump sobre Nick Haley na Carolina do Sul. A Haley fez uma campanha muito mais agressiva. Só para vocês terem uma ideia, gente, as primárias do Partido Republicano têm solapado a Nick Haley. O Donald Trump é o candidato do Partido Republicano. As vitórias são incontestáveis. Os Estados Unidos da América querem uma revanche nas urnas entre o Donald Trump e o Joe Biden. A Haley fez uma campanha muito mais agressiva. Ela gastou muito mais em anúncios de televisão. Ela arrecadou muito mais dinheiro. E o que aconteceu? Ela perdeu de forma decisiva. Ou seja, não há qualquer contestação. Os republicanos querem o Donald Trump para encarar o Joe Biden nessa revanche histórica e que provavelmente vai entregar a Casa Branca ao Donald Trump. Ele está à frente em praticamente todas as pesquisas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Forças dos Estados Unidos e Grã-Bretanha realizaram ataques nas últimas horas contra os Holtis e Emenitas, os rebeldes financiados pelo Irã que estão lançando drones nas embarcações que tentam cruzar, que tentam acessar o canal de Suez pelo Mar Vermelho. E a mídia israelense relatou progresso no acordo de trégua temporária na faixa de Gaza. Segundo a mídia israelense, pode sair um cessar-fogo temporário. Os mediadores estão animados. A blacklist, a lista negra dos terroristas do Hamas que precisavam ser entregues para que esse acordo saísse, na verdade, já foi preenchida, por assim dizer, porque boa parte dos terroristas ou foram mortos ou foram presos. E aí as forças israelis estão propensas a acordar um cessar-fogo. Vamos ver. Boa notícia. Boa notícia. Gente, a BTC aqui no diário está desenhando hoje, domingo 25 de fevereiro, um belo corpo real comprador que se romper com força o patamar de 52,985. Só vai parar em 60 mil dólares. É chapéu pro palhaço. As altcoins estão prestes a explodir, já que o coeficiente entre ETH e BTC atingiu um suporte muito relevante que provavelmente vai ser respeitado e vai iniciar uma estação das altcoins que vai levar o market cap das altcoins para um patamar acima de 1 trilhão de dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Polkadot, Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.